E aí pessoal, aqui quem falou, Arcandos, e sejam todos bem-vindos, e dessa vez retornam com Civilization, no último episódio a gente conquistou a capital dos Maias, que tinha um bilhão de maravilhas, galera, olha isso, que maravilha, literalmente, né, obrigado por construir para mim, cara. E eu deixei vivo a Espanha aqui na esperança que ela faça cidades para eu poder quebrar, matar elas, né, pode fazer um posto comercial, você, meu generalzinho, venha para cá, cara, você fortificar, você, se eu deixar fortificar ele vai curar, mesmo que eu não escreva fortificar até curar, eu vou botar em fortificar só para ver se ele vai se curar, eu nunca fiz esse teste. Hum, eu posso vir aqui? Não. Pois é, Espanha, vamos lá, cara, estou esperando você fazer os filhosinho aí no lado de Sevilla e mandar para cá. Zanibar procura por ciência. Hum, interessante. Eu estou fazendo meus navios cargueiros aqui, tem alguma coisa interessante que eu gostaria de fazer aqui? Ok, oficina, coisas que eu gostaria de ter, sabe, para aumentar a produção dessa cidade aqui. Moinho, oficina e provavelmente um aqueduto. Mas eu quero fazer meus navios cargueiros primeiro, para ter grana, porque se eu tiver muita grana eu posso comprar esses buildings aí, não preciso nem vazê-los, tá ligado? Se eu não me engano... Ah, Espanha, cadê o grande diploma... Você estava com um padre, olha esse padre aqui, cara. Mano, por que não manda esse profeta para cá? Onde é que você está indo com esse profeta? Volta para cá com esse profeta. Aqui, a gente pode fazer uma mina aqui em cima. Ah, blá, 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 todo mundo me odeia nesse mundo. Que novidade, não preciso de vocês. Até a Espanha nos odeia, mas a Espanha, né, a Espanha é a Espanha, hein, galera. Você deixou de ser o polo, cara. A Espanha... Tá, ela quer mármore. Ah, vá, beleza. A Espanha, ela já foi top líder em ciência nesse jogo aqui, galera, antes de eu tomar a Madrid. A Madrid está gerando bem pouco de ciência agora, porque provavelmente perdeu um monte de build que tinha quando eu dominei. E eu não sou o top militar, só para vocês terem uma ideia. Eu não conheci quem é o top militar. Estranho, né? Eu não conheci ele ainda, talvez seja lá em cima. Eu preciso limpar esses cavalos daqui. Manda para a cidade do Vaticano. Tem quatro pressionando. Ok, já posso fazer mais um padre agora. Vamos lá. Vamos fazer um missionário. E depois eu vou fazer um inquisidor, para mandar para essa cidade aqui, ó. E eu quero ver onde é que está esse acampamento bárbaro. Tem um acampamento bárbaro aqui embaixo em algum lugar. Eu quero construir uma rua também. Ó, você está fazendo um ancoradouro, galera. Quando ele terminar o ancoradouro, ele vai ligar essas três cidades e a nossa felicidade vai aumentar. Isso é uma maravilha. Tá, vamos lá. Eu vou mandar você para Cabu. E provavelmente para Zanibrar. Se bem que Zanibrar, pelo que parece, já foi convertido também. Hum, ok. Já construí, né? Falta quatro turnos. Talvez ele pegue essa terra aqui, ou essa terra aqui. Enquanto isso, vamos deixar você de boa aí. Sossegado. Eu preciso mandar um soldado para cá, para limpar, seja o que tiver aqui. O que eu estou fazendo aqui contigo, cara? Essa cidade já vai virar automaticamente. Essa cidade também, automaticamente, ela vai virar budista. Então, eu acho que a gente nem precisa fazer isso. Seria mais útil mandar para Zanibrar. E até mesmo para Lanque. Vamos lá. Você vem aqui. Ó, esse aqui é um mordido diplomata. Ele é do budismo, então está de boa. Ok, missionário, venha aqui. Esse aqui vai ser um episódio para reconstruir a economia, galera. Infelizmente, eu tenho que fazer isso. Vai ser para um bem maior. Para guerras futuras. Nossa, você está cheio de unidade, hein? Zanzibar. O pessoal me pegou num bar porque eu vi que falou Zanibar. Mas é que eu dou nome para as coisas. É normal, velho. Eu faço isso desde muito cedo. Nos jogos. Tipo, eu leio o nome e... Sei lá, na minha cabeça eu... Eu leio outra coisa e eu fico falando isso. Sei lá, ninguém nunca fez isso, cara. Sério. Um espião foi recrutado. Eu acho que eu vou mandar esse espião para a capital da China, que tem mais tecnologias que a gente. Pouquinha coisa. Ou eu mando para a Veneza. Eu acho que eu vou mandar para a Veneza. Eu posso mandar um espião para roubar tecnologias ou para proteger. No caso, eu vou mandar para a Veneza porque ela é uma cidade bem vulnerável. O que eu estou comandando esse cara aqui? Eu não preciso comandar ele. Vem para cá. Ok, acabei de pegar o chocolate. A nossa felicidade diminuiu bastante. E vamos fazer uma estrada, né? Logo, logo, essas ruas aqui vão se unir. E aí, cara? Vai mandar esse profeta lá para a minha cidade? Por favor, manda para cá. Nenhuma dessas duas cidades eu quero. Então faz o seguinte. Manda... Eu vou tirar daqui. Cadê a coisa? Vamos mandar você para... Navio Cargueiro. Vamos mandar para Barcelona. Beleza? E eu quero que você seja o meu aliado. O líder possui duas tecnologias e você tem uma tecnologias. Eu acho que vale a pena pegar essas tecnologias mais fracas só para ganhar essa quest deles. Que é quem descobri mais tecnologias em 35 turnos. Então, eu consigo completar essa. Que eu já estou fazendo. Eu talvez tentaria física. E talvez cavarelismo. Se bem que o aço seria mais útil. Para ir para a pólvora já. Mas o cavarelismo ele libera o bancos. Que é ótimo. Então pode ser essas três tecnologias aqui. Eu acho que o acampamento bárbaro é aqui. Você também passa uma outra mina aqui. E passa e vem para cá. Olha esses malditos padres aqui, cara. Mano. Tira esses padres daqui, cara. Cadê, velho? Para tirar os malditos padres daqui. Deixa eu tirar esse cara daqui. Porque ele está impedindo que aquele profeta venha. Não consigo atacar. Filho da mãe, mas eu vou te atacar, velho. Já que todo mundo me denunciou, não faz a mínima diferença que ele é ser educado com eles. Ok, posso mandar você para Cabu. Porra, aqui eu consigo chegar lá em Cabu. Perfeito. Eu tenho 75 pontos com você ainda. Vamos lá. Um hit. Ou não? Não, tem que ser mais de um hit. Seis turnos, galera. Olha lá. A porra do confessionismo aqui, né? Mano. Mano, exigir. Are you fucking kidding? Espanha? Por que não faz o teu serviço, Espanha? De mandar o profeta para cá. Ah, posso utilizar para besteiro, mas eu quero economizar grana. Eu preciso comprar essa cidade aqui. Comprar não. Transformar ela em aliada. Juntar mil de gold, que é muito, e ganhar a influência dela. É bom ter ela como aliada. Tipo, ela é aliada da Síria. A gente não vai dar aquela guerra na Síria, então está de boa. Ok. Você vem aqui. Pode ser que sim. Aos pouquinhos, estou reconstruindo a minha frota de navio cargueiros. Tem mais alguém aqui, vivo. Vamos mandar o nosso padre para lá. Missionário. Eu fico falando padre para tudo, mas é missionário. Olá, um Settler. Olá, Settler. De boa. Vamos lá, galera. Já sabe, né? Um turno, uma morte. Tem que ser rápido, assim, ó. Fatiou, passou a cidade. Ah, eles só estão passando, literalmente. É sério. É sério. Eles só estão passando. Não posso fazer mais nenhuma rota comercial. Então, vamos mandar você para Madrid, talvez. Será que Madrid consegue mandar até Zanzibar? Eu acho que não. Vamos mandar para Barcelona, porque eu sei que Barcelona eu posso mandar. Vamos lá. Eu vou escoltar o teu Settler. Sem, 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 sem nenhum interesse. Só quero escoltar ele. Pode confiar. Eu invadi um acampamento bárbaro com um missionário. Vai, por vir das dúvidas, eu vou mandar um soldado. Beleza. Vamos lá, Sevilha. É só que faltava você querer mandar uma cidade aqui, né, Sevilha. Aí, tá de zoa comigo, né. Eu não consigo pegar aquele cavalo lá. A cidade não trabalha aquele cavalo. Mas vamos, vamos, é. Não tem o que fazer mesmo. Estamos ganhando dinheiro agora. Você pode ficar aqui. Você também. Vamos ver onde que esse cara vai. Ele não pode passar para cá, porque ele não consegue entrar no mar. Então, né. Ele também não vai passar pela minha cidade. Olha só. Ele tá fechado. O único lugar que ele pode ir é pra cá. Eu espero que você faça isso, né, cara. Eu já tô trabalhando aqui, correto? Eu acho que vamos ajudar na rua. Construir mais rápido essa rua. Trabalhando numa rua aqui. Minha guerra religiosa está tensa aqui. Você também. Vamos tirar essas coisas daqui. Que talvez ele não queira entrar no mar. Caso dessas quantidades de navio que tem aqui, ó. Assim eu vou forçar que ele entre aqui, cara. Não pode. Você tem que entrar. Meu amigo. Ah, cara. Tira esses soldados de cá, por favor. Incomodando já. Mas a gente já terminou o ancoradouro aqui, ó. Oh. Ué. Estabeleceu a rota comercial? Por que não? Que estranho. Edifícios. Ancoradouro. Ué. Será que é só no próximo turno? Vamos ver. Notre Dame, no. Eu nem terminei isso aí. Já fiz Notre Dame. Oh, estabeleceu. 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 Perfeito, cara. Isso vai dar felicidade e mais gold pra gente. Cara. Tira. Tira essa desgraça. De colonizador daí, cara. Você vai ou não vai colonizar pra mim? Eu tenho seis ainda. Eu tô na metade. Só pra vocês terem uma ideia. Vamos fazer um inquisidor. Eu posso fazer um inquisidor aonde? Posso fazer um inquisidor aqui. A maior parte da religião aqui já é deles. Tem só dois devotos, pra falar a verdade. Como é que tá? Cara, a minha religião tá com mais fé naquela cidade lá. Nossa, a gente tá dominando em religião. Isso é ótimo. Será que vale a pena mandar alguns padrezinhos pra cá? Se bem que aí o confucionismo já tá forte aqui. Mas vai, vamos. Vamos mandar uns padrezinhos pra lá. Eu fico falando a minha religião, mas ela não é a minha religião, né? É a religião do Império Espanhol. Mas o Império Espanhol não mais existe. Gente, isso aqui é uma farsa. Aí, vamos lá, cara. Aqui também. Você vai e não vai entrar no mar, cara. A água tá boa. Tá delícia a água, cara. Não sei o que que você tá esperando pra entrar. Posso fazer um mercado. O mercado aumenta a quantidade de ouro gerado pela cidade. Rotas comerciais e outros jogadores fazem a cidade, um mercado, gerar dois de ouro extra. Para o proprietário. Mais um proprietário da rota. Mas não tem tanta rota comercial nessa cidade. Vou falar a verdade. Coliseu. Se eu fosse comprar algo com o dinheiro, eu preferia comprar a oficina. Ou até mesmo um navio cargueiro. Vai. Vamos comprar. Vamos comprar a vista, cara. Vou ter dois navios cargueiros no próximo turno. Cara, tem muita gente fazendo wonder. Eu tô com 29 tecnologias, 30 tecnologias. Mano, os caras tão wonder fã, hein? Tá, eu vou mandar pra Manila. Pra ver se eu consigo fazer alguma coisa com Manila. E você pode ser pra Ragusa. Interessante que Ragusa também ficava naquela região perto de Veniza, né? Então, tipo, né? A gente nasceu bem perto de Ragusa. Que, historicamente, faz sentido. Tá, você eu vou mandar lá pra cima. Talvez em La Venta. Não sei. Tikal. Tem muita cidade que eu posso mandar meus padrezinhos. Tô com medo que tenha bárbaros aqui. Mas acho que não. Se tivesse bárbaro, esse cara nem estaria aqui. Aquele trabalhador. Ó, consigo mandar pra Zanzibar. E você, eu consigo mandar pra duas cidades. Então, eu posso mandar mais um bagulho aqui. Aí, eu sabia que não ia ter nada. Era fake. Provavelmente, eu vou mandar pra cidade do Vaticano. Eu já posso entrar no mar. Agora que eu vi isso. Hum. Nesse caso... Vamos fazer... umas duas caravelas. Caravela custa muito caro, velho. Vamos fazer umas duas caravelas. Ou terminar o moinho da água, que é dois tonos, e fazer duas... Ou até três caravelas, vai. Vai explorar o mundo rápido. Se bem que é só água. Só tem água aqui. Que é o mapa do Japão, né? Tipo, não tem nenhuma China aqui. Apesar que ficava perto a China. Um de felicidade pra cada curador do porto. Pode ser. A gente vai ganhar mais felicidade. Ai, cara. Movi sem querer o cara. Agora? Eu acho que ele só vai sair agora porque ele tá protegido, tá vendo? Ele não ia mandar o cara sozinho. Por quê, meu amigo? Eu não ia me atacar. Sabe disso. Eu quero que você faça colônias. Você vem cá. Por enquanto, tudo bom. Trabalhador já se terminou aqui. E você já vai fazer uma rua pra cá, né? Então, eu não trabalho em nenhum mercado municipal. Vamos ver aqui. Duas pessoas só. Que pouco. É, a pressão religiosa tá muito forte aqui deles. Mas você tá vindo aí também. Tá, eu não tô vendo mais o colonizador dele. Talvez ele já tenha mandado, finalmente. Depois de tanto tempo. Ouro ou fazenda. Pode ser. Isso aqui. E você vem pra cá. Vou mandar alguém nessa cidade aqui também. Se eu mandar de volta, vai ter quatro pessoas. Pode ser. Oito rotas comerciais. Perfeito. E aqui tem mais uma. Vamos lá. Hum. Pode ser aqui. Uma pessoa é bem pouco, né? Não vale a pena. Eu prefiro mandar pra Wellington. Mais uma vez? Cinco pessoas. Hum. Interessante. Agora vai fazer majoritário. Ótimo. E o Império Maya roubou maquinaria. Maldito. Exigimos que você pare de nos espionar. Fio da mãe. Aê, galera. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Vamos lá dar boas-vindas pra Espanha. Sim, isso. Como sempre. Ele vai botar bem aqui, ó. Tanto faz o lugar que ele vai colocar. Não vai ficar pra contar história mesmo. Uma cidade, ela vai... Ah, eu posso dar upgrade pra você pra uma caravela. Eu nem tinha me esquecido disso. Mas é verdade. Agora fica aí. Você, vamos lá. O Wellington. E a gente pode trabalhar no açúcar aqui também. Ah, aqui também é um lugar bom, na real. Onde ele vai botar. Acabei de fazer uma caravela aqui. Seria uma pena se ela já estivesse a posto, né? A Espanha. Provavelmente eu vou pegar a Sevilha. E agora? O que vale a pena pegar? Sevilha. Ou a cidade que ela vai botar aqui. Eu prefiro pegar a Sevilha. Caso que aí eu forço ela a botar alguma cidade... Outra cidade aqui. Saca? Tecnologia maquinária foi roubada. De volta, cara. Desgraça. Você tá sendo inútil, sabia? Pois é, galera. Eu acho que eu vou atacar a Sevilha. Vamos lá. Assim o cara fica ainda mais fraco. Sevilha, eu tô só passando com meus soldados na frente da tua casa. Mano, ele tá vindo além. Será que ele vai botar alguma cidade aqui? Que bicho louco. Boa, tá louco nisso? Aham, vem aqui. Você aqui e atualiza. Você vem pra cá, aí você já consegue ficar a posto. Pra meter chumbo. Vamos passar o turno. Olá. Ok, até que é bom. Boa cidade. Pelo menos eu vou ter uma rota comercial com eles. Então não é de tudo ruim, vou falar a verdade. Ok, Sevilha. Declarar guerra. BBM. Eles são aliados de Wellington. Onde é que fica Wellington? Então só pra mim saber, antes que dê merda. Wellington fica aqui. Então vamos. Eu tenho que tirar você de cá primeiro, né? Se bem que ele sumiu, né? É, sumiu. Tudo de boa. É, nesse caso... Nesse caso... BBM. Declarar guerra. Não consigo vir. Você vem cá. Fica aí. Inclusive eu já consigo atacar automaticamente. Não, eu não consigo. Ah, vamos atualizar. Contrei o quê? Não, o cara não tem um soldado. Mano, coitado dele, velho. Deu até pena agora. Ele não tem simplesmente um soldado. Posso atualizar os meus caras também. Ótimo. Mas eu não vou atualizar. Porque não vai precisar. Como é que tá aquela quest da ciência? Esse líder possui quatro tecnologias. Deve ser três tecnologias. Eu tenho mais quatorze turnos. Talvez dê. Mas eu acho que não. Ah, blá, blá, blá. China. O que tu faz, China? Ué? Eu perdi meu movimento vindo pra cá? Faz muita diferença. É, eu não consigo atacar aqui por causa da floresta. Mas não faz diferença. Vai cair. Aí. Sim. Criar fantoche. E ganhamos... Não, não ganhamos ciência ainda. Então, Espanha. O que que dá pra me dar esse trabalhador aí pra mim? Aquisição. Tá. É... Eu não posso declarar paz pra ela já. Mas, né? Seria interessante. Eu não quero que ela ataque as minhas rotas comerciais aqui. Fica muito magoado se você fizesse isso. Tá, eu vou explorar agora. Eu vou fazer manualmente isso. Mas, né? Não vai ter nada. Beleza. Todo mundo me odeia no mundo. Cara, eu já tenho o sul inteiro do Japão. Eu não estou nem aí pra vocês. Tá, você vai ficar aqui. Eu vou perder dano, mas não tem importância. Vem cá. Ah, eu não consigo vir pra cá. Eu consigo. Eu vou destruir se eu fizer isso. Eu não quero destruir. Eu poderia atacar essa cidade aqui. Ficaria só essa região. Mas eu prefiro que a Espanha faça, colonize essa região e depois eu ataco. Eu não tenho pressa. Sabe? Até porque a minha infelicidade não tá boa no momento. Você pode ser médico. Agora tem que dar... Ah, quer saber? Vamos mandar fortificar, que aí os caras não ficam mexendo o saco. Você trabalhando... O bisão já tava trabalhado, na real. Não precisava. Fortificar. Você pode entrar aqui, se quiser. Dormir. E você, eu vou deixar no automático. Pra não ter que me preocupar com isso. Império Assíria e Império Maia agora são inimigos. Bota comercial saqueada. Fio da mãe. Fio da mãe. Sacanagem, cara. Sacanagem, cara. E aí, cara. Vai ou não vai aceitar uma paz? Não, cara. A internet artificial é meio zoada, né, galera? Olha a situação dele. Não, quero lutar. Ah, pode ser. Posto comercial. Mercado, aqueduto. Mais uma caravela. Vou tirar essa caravela. Já tenho bastante. Eu acho que agora, talvez, vale a pena começar a construir as pagodas. Vou ver. Aqui, ó. Eu preciso de mais fé. Nossa, é bastante fé. Até vai. Isabela fez as pazes com o Cabu. Tá. Você vai explorar também, automaticamente. Não vou nem comandar. Bota comercial estabelecida. Ah, você, cara. Eu não quero deixar no automático. Porque os caras vêm aqui e quebram essas árvores. Eu não quero quebrar as árvores, cara. Gosto de árvores, velho. Eu sou da paz. Vamos atacar aqui de volta. E aí? Não, não quer. Não quer uma paz ainda. Incrível que pareça. Eu tô fazendo minha oficina. Vai, pode fazer oficina. Provavelmente eu vou mandar comprar isso aqui. Ou eu vou guardar esse dinheiro aqui. Tô quase no limite também. Então vamos lá. Eu vou comprar isso aqui. Vamos botar mais alguns aqui na linha de produção. Pra ter o máximo, tá ligado? Por causa que a gente vai... Mano, a gente já tá fazendo muito dinheiro. Ah, eu vim aqui e acabou de crescer. Que engraçado. Cidade do Vascano. E pega o trabalhador aqui. Coitado da Espanha. Ficou que nem com o trabalhador. Eu vou mandar vocês aqui pra proteger. Caso os caras queiram mandar um ataque. Não que isso faça muita diferença, né? Que queiro. Você pode ficar aqui na nossa Bahia. Olha, eu vou dizer. Eu já joguei muito nessa dificuldade aqui do Imortal. Mas essa é a primeira vez que, digamos, tá tão fácil o jogo. Porque eu sempre tive muita dificuldade de jogar no Imortal. Muito. Tanto que se eu for jogar na próxima dificuldade. Que é o Divindade. Cara, eu não tenho a mínima chance. É muito difícil. Só que eu estou me saindo bem aqui. Nessa dificuldade. O fim está próximo. Sim, o fim está próximo. Que tal me dar dinheiro? Não. Ok, declaramos paz com ela. É, surgiu um piqueiro aí do nada. Tu pode vir pra cá antes que eu não possa mais navegar. Alguma coisa importante vai acontecer, será? As minhas rotas comerciais estão em 8. Preciso de mais 4 rotas comerciais. Cara, imagina quando eu pegar isso aqui, ó. Ah, mais 4 de ouro por rotas comerciais marítimas. Eu vou ganhar muito ouro. Eu tenho, eu tenho, olha, eu tenho 12, né? Então, 4 vezes 12 vai dar 48. Não é muito, não é real, né? 48 de gold a mais. Vou falar a verdade. Mas já que a gente está fazendo essa... Vou falar nisso. O que eu ganho? Ao adotar todas as políticas do ramo de exploração, você será capaz de ver sítios arqueológicos escondidos. Além de permitir de comprar grandes almirantes com fé. Legal. Pode ser o posto comercial. A cidade se converteu. Ah, se desconverteu no caso, né? A presença religiosa aqui está muito alta. Vamos mandar um inquisitor, talvez. Inquisitor. Não, não precisa ser inquisitor. Pode ser... Pode ser para Madrid mesmo. E vamos mandar um missionário. Isso aqui vai aumentar a produção da cidade em quantos? Consigo ver? Hum, está com 38. Eu acho que agora eu vou começar a juntar dinheiro. Eu tenho mais... Um, dois, três. Ok, então. Com esse daqui que eu vou fazer agora. Oxford University. Ok, isso daqui eu tenho que fazer. Ui, gente. Para toda a produção aqui. Siderúrgica também tem que fazer. É muito bom. Eu tenho que fazer esses daqui. Nesse caso, então, eu vou cancelar isso daqui. Talvez eu compre um aqueduto. Agora eu estou com dinheiro. Eu consigo comprar o restante das minhas... Das minhas rotas comerciais. Saca? Você vem para cá. E... Dá um... Espalha a palavra. Mas então é isso, galera. Eu vou encerrar o episódio por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Meu nome é Erkandus. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí